Em 1996, foi quando nós começamos a andar aqui, por esse distrito. Naquele tempo, a candidata prefeita era a dona Maria do Espírito Santo. Eu acho que muitos se lembram, talvez a juventude não se lembra. E nós, passamos aqui, fizemos um comício. Gilberto, hoje eu estou vendo gente aqui. Naquele dia, mais ou menos o horário desse, eu subi no caminhão e nós estávamos cercados de uma multidão igual o governador estava cercado do Urussuí, que foi ultimamente. Eu contei, eu estava em cima do palanque e só contei, 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 parece que deram 15 pessoas. Aí, perdi a esportiva, não falei, mandei meu recado. A candidata disse o recado dela, os vereadores também. Aí, resultado da Azul, claro que perdemos feio. Naquele tempo, aí vocês sabem, já falaram aí, que tinham grupos fortíssimos aqui, que depois a gente foi unidos a eles, a Luísa Coelho, a dona Antonina, que realmente chefiava aqui o negócio. Mas ele chefiava por quê? Porque ele trabalha, trabalhava muito bem em benefício desse distrito de Tupuzo. Bem, então começamos de lá para cá. E fomos, ela foi para a reeleição, o negócio foi melhorando, se foi trabalhando. E tivemos alguns transtornos aí, passagens, contar uma historinha. Você vê como naquele tempo, a coisa era bem diferente. Eu cheguei aqui no período do festejo do Tupuzo. Era uma obrigação, uma obrigação que os prefeitos dizem todo o tempo. Na época do período do festejo, a gente tem que dar uma limpezinha no distrito, ajeitar a igreja. Vocês sabem bem, hein, que vocês viram. Quem foi que estava trepado numa escada, pintando o fundo da igreja? Sebastião Leal Júnior. Eu fiquei assim, cheguei. Eu digo, mas deputado, o senhor pintando igreja aqui? Precisa pintar? Não, doutor, nós vamos mandar fazer tudo. Aquilo ali é porque tinham perdido a eleição de prefeito. Não julguei, deixei lá. Pinta-se à igreja, vizinho aí, que o povo agradece. Ainda tem o jornal daquela época. Você ainda tem o jornal, não tem? Então tá bom. É a professora daqui. Então, essas coisas, só para a gente relaxar um pouquinho. Mas eu digo a vocês, olha, o Tucum já disseram aqui. Eu comecei a trabalhar para cá. Tempo depois, aí veio o prefeito, doutor Gate. É isso? Eu era o vice-prefeito. Ele inventou uma viagem e foi para Israel. Foi aprender como é agricultura com sistema de irrigação. Lá, a terra são muitos... É só areia, só deserto. E fui aprender isso lá. Mas até hoje, aí voltou de lá, eu passei 30 dias na prefeitura. E deixaram escrito o que era para eu fazer nesses 30 dias. Pagar o pessoal, aquele negócio ali, eu cumpri tudo. Mas como eu disse ainda há pouco, tinha uma família que muito que zelava aqui pelo distrito. O Aloysio Coelho, meu parente. Aí, ele me rodou a cabeça e disse. Doutor Wagner, você tem que fazer a estrada para o Tucum. Naquele tempo, era só o carreiro. Só um carreirozinho mesmo, como o Ribamar disse. Eu digo, rapaz, mas o homem não deixou escrito esse negócio, rapaz. Vai dar confusão. Quando ele chegar. Moço, eu assumo tudo, aquela... Então, bora fazer. Aí, eu pá, fiz a estrada para o Tucum. Foi a melhor estrada que eu conheço. No tempo que eu cheguei aqui, de 72 para cá, foi aquela que eu fiz. E agora, estou dizendo que a estrada está ruim. Realmente, está. Mas, por que é que está ruim? Ela é uma estrada de quê? Não, é uma estrada vicinal. Terra. E o que que acontecia? Aqui vinha quantos carros por semana? Hein? Será que vinha dez? Acredito que não. Hoje, está vindo dez aqui em uma hora. Não é isso? Então, aquela poaca que tem todinha, vai acabar. Era para mim ter feito aquela estrada. Mas vocês não sabem. A vice-governadora, Margarete Coelho. É, também, minha parente. Margarete Coelho. Ela era vice-governadora. E nós viemos até a granja. Tinha instalado aquela granja. E o senhor Ivanildo, que é o presidente aí, o dono da granja, pediu para ver se dava um jeito de asfaltar. Porque o transporte de ovos que vai daqui para Paraíba, é produzido aqui, vai para Paraíba para produzir o pinto. É chamado o ovo galado aí. E hoje, aquilo ali está dando, minha filha, uma riqueza grande para nós, para o nosso município. Doutor Gilberto, aí produz seis milhões de ovos por mês. Então, isso aí tudo é transformado em pinto. E aí vai melhorar, mas agora que vem a friata aí, vocês vão ver o que é papouco. Tá bom? Então, ele foi, nós fomos lá, ela disse que ia falar com o governador, que era o Wellington Dias naquele tempo. Fizeram uma promessa grande, projeto feito, aquele negócio de ir e não saiu. Acredito que o Corribama está dizendo agora que vai ser feito. Ela está aí, é muita poaca, ela não tem buraco hoje. Tem a poaca. Por que é isso? Poaca no lugar que o cara faz a estrada, que ele não faz uma boa compactação, aí fica aqueles buracos de terra, de areia, aquele negócio todinho. Mas não está intransitável. No passado, era atoleiro mesmo. O carro fazia era atolar, ou então tinha aquelas poças d'água que o carro não passava. Então, melhorou já um pouco. O que é que temos que fazer? Lutar para conseguir a sol. Eu acho que vai sair. O Ribama disse, eu ouvi essa promessa do governador. Eu acho que ele não vai falhar. Apesar que o povo de Urussuí parece que não gostou muito dele no dia que ele veio. É isso aí, pode querer... Pode querer descontar. Mas o doutor Gilberto vai lá, fala com ele e vai ver se ele consegue fazer asfaltar essa estrada. Porque hoje em dia você vê, onde tem produção, tem estrada asfaltada. Nova Santa Rosa. São 220 quilômetros. E é toda asfaltada de Urussuí até lá. Está asfaltadinha em Nova Santa Rosa. O que é que tem aqui a produção daqui mais? É a produção pesqueira. Certo? E agora... E agora, nesses últimos quatro anos, melhorou muito, muito pela sua agricultura familiar. Agricultura familiar, aqui do Distrito do Cunso, é muito produtiva. Produz aí melão, produz melancia, abóbora, tudo mesmo. Começou só com abóbora. E aí depois, nós incentivamos muito isso. Nosso secretário Jairo, foi um homem que trabalhou muito por aqui. E a agricultura familiar aqui, hoje, é uma das melhores agriculturas que está tendo no nosso município. Então, é isso que eu quero dizer. As coisas têm que acontecer devagar e lentamente. Porque ninguém tem esse tanto de dinheiro. Mas eu olhei aqui para os Tupuns. Já citaram aí. Está aí o asfalto. O primeiro distrito povoado de zona rural que recebeu asfalto foi aqui do Distrito de Tupuns. Então, isso aí foi o primeiro. Me chamaram de doido. Esse doido aí está gastando dinheiro lá no Tupuns. Bom, ali é um problema meio sério. Porque daqui, quando dá de novembro de ano, está tudo alagado, coberto. E de nós, não está isso, pô. Bote a luz lá para nós. Olha aí, Ribombato. Esquece de botar a luz lá, né, no porto. Está aí. Um dos grandes problemas daqui, o que era? Iluminação. Poste velho de madeira, feito há muito tempo. Gambiarra de todo jeito. Queimando os eletrodomésticos de vocês. E nós, em cooperação com o programa Luz para Todo, recuperamos tudo. A gente disse que a maior despesa, essas coisas, são do município. Nós aqui, bancamos tudo. Então, fizemos isso. Estamos fazendo aí a maior e melhor escola do município de Uruçuí. Eu acho que isso é muito importante. Porque a gente está direcionando para aquilo que é mais importante da vida dos seres. A educação. Mas olha lá. Você veja o que era cultura naquele tempo. O apegado às coisas velhas. Quando eu cheguei lá na escola ali, que é o nome do Beija Borges Leal. Que foi um morador aqui do Tucum. Um dos fundadores disso aqui. E aí, parede rachada. Teste, madeira toda rolada. Aí, muita gente. Aí, se eu deixar assim, que não me deixou mentir. Ele mesmo era, não, rapaz. Vamos só recuperar isso aqui. Meu amigo. Doutor Wagner não faz gambiarra. Nós temos que fazer. É um prédio novo aqui para o Tucum. Vou fazer do jeito que eu fiz ao BES. O que é que nós fizemos ao BES Ligeiro? Prefeita anterior da Tala Ascava. Não está aí, não? Estou mentindo? Então, pronto. Está lá. Não fizeram nada, doutor. E eu fiz a melhor UBS da zona rural e da zona urbana de Uruçuê. É aqui. Com médicos que está aí. Eu, pelo... Falar o nome dele aqui na Guarinha. Doutor Gilberto é filho dele. E pela saudação aí do povo. Eu disse para o Gilberto Júnior que ele disse. Gilberto, o homem é querido aqui. Está bom? É mesmo? Vocês gostam do médico ou quer que eu mude ele? Então, está ótimo. Então, muito bom. Graças a Deus que tem esse tempo. Porque tem lugar lá que os caras estão pedindo toda hora. Bem, então está aí. Nós fizemos investimento muito bom para cá. Tem um débito. O débito está aí. Realmente foi o ano passado. Que nós viemos aqui no festejo. O nosso secretário de esporte prometeu que ia fazer a cobertura da quadra. E eu cobro ele quase que todo dia. Mas ele é naqueles enroladinho. Ele não conhece o Rob, né? Enrolado, enrolado o tempo todo. Mas eu prometo a vocês. Eu não vou deixar essa conta para o doutor Gilberto, não. O projeto está feito. E lá já está empenhado. E nós vamos daqui para o dia 31 de dezembro. Vai ser antes. Nós vamos inaugurar essa quadra aí coberta. Então... Então é isso. Tem que melhorar. Está melhorando. Está melhorando mais rápido do que alguns distritos que tem por aí. E nós vamos melhorar muito mais. Como é que você vai melhorar mais? Com duas coisas. Uma vitória maciça no prefeito, o candidato a prefeito, o doutor Gilberto Júnior. Vocês têm que massificar o número 11 no dia 6 de outubro. Aqui. É para mostrar para o povo que Tucuns está mudando também. Não é só o Uruçuí que está mudando. Tucuns também vai mudar. Porque o Uruçuí mudou. Todo mundo vê a cara de Uruçuí hoje. Como é? Ninguém tem mais vergonha em dizer que mora em Uruçuí. Pelo contrário, faz a dizer, eu moro em Uruçuí. Vai lá na minha cidade para tu ver o que é uma cidade. É isso? Então precisa isso. E também precisa o quê? Ajudar aqueles que vão ajudar ao nosso prefeito, a sua administração. São os vereadores. Eu vejo, olha, eu já estou mexendo com isso há muito tempo, negócio de prefeito. Foi dois mandatos a dona Espírito Santo e agora dois mil. Perno que ela foi caçada por aqueles que não têm voto. E aí fico dizendo que a gente comprou voto, aquele negócio. Não tem negócio de compra de voto, não. Quem vende seu voto não está vendendo. Está vendendo o quê? Sua opção de melhorar o seu distrito ou então o seu município. Nós nunca compramos voto. Mas foi caçado o ano. Então nós estamos agora, estou terminando, oito anos. Ela fez sete, são quinze anos aqui na administração do município de Uruçuí. Então é isso que nós temos para dizer para vocês hoje. É pedir isso, votar nos candidatos, a vereadores da nossa coligação. Votar no nosso prefeito. Esquecer a malandragem que sempre teve aqui em Toculco. Tem uns aqui que se tornam, não sei o que, que é trabalhador, que é agente do povo. Faz nada. É malandro. E eu não tenho medo de dizer na cara dele. Porque ele é malandro, porque ele recebeu muitas vezes dinheiro lá na minha casa para dizer que estava comigo. E nunca teve, todo o tempo sendo falso. E recebia todo mês. Ele é o quê? É o mercenário de primeira. Viu? Vim dizer que agora, na semana passada, o que é que ele disse? Diz que eu mudei o teto da escola para vender a madeira para mim. E, senhores, as minhas construções e as construções do município de Uruçuí, ninguém permite fazer gambiarra de construção feia, inadequada. O que é que nós fizemos? Eu vim aqui, vi a escola. E eu vi, perguntei ao construtor. E o teto, como é que nós vamos fazer? Aí o cara disse, nós vamos fazer mesmo de madeira, publico telha comum. E aquele negócio, eu disse, rapaz, me desculpe, mas na nossa administração, nós não permitimos que nenhum teto seja feito de madeira. Todos são teto de ferro, com linhas de ferro. E a telha é uma telha termoacústica. É uma telha que vai, como nós vivemos no local muito quente, que é o Piauí, é uma telha fria. E ainda tem outro problema. Um dos grandes problemas das diretoras. O que é? No inverno? Goteira. Essa telha não tem goteira. Então, o calor é menos e a gente coloca ainda mais ar-condicionado. Todas as escolas foram reformadas. Todas elas colocamos telha termoacústica. Todas elas colocamos aparelho de ar-condicionado. Então, vivo no Suí, porque hoje é a melhor cidade do sul do estado do Piauí. Muito obrigado e uma boa noite. Segura aí!